Mulheres, cinquenta e cem, dá pra vocês se alinhar? Cinquenta e cem, dá pra vocês se alinhar? Índia vai falar porque ela é cara e vocês também Pare de ser fuleiro, deixa eu te falar que cinquenta e cem, dá pra me alinhar? Pare de ser fuleiro, deixa eu te falar que cinquenta e cem, dá pra me alinhar? Se você quer a boneca e quer botar tudo dentro, manda mil, manda aqui entes Eu não sou fuleiro, deixa eu te falar Eu não sou fuleiro, deixa eu te falar Que cinquenta e cem, dá pra me alinhar? Cinquenta e cem, dá pra ela se alinhar? Você que é a boneca, pra bota tudo dentro Você que é a boneca, pra bota tudo dentro Manda mil, manda aqui ento, manda mil, manda aqui Manda mil, manda aqui ento, manda mil, manda aqui Manda mil, manda aqui ento, manda mil, manda aqui Pode ser fuleiro, deixa eu te falar Que se pretendecer dá pra me alinhar Pode ser fuleiro, deixa eu te falar Que se pretendecer dá pra me alinhar Se você quer boneca e quer botar tudo dentro Manda meu, manda aqui 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 Eslucnai Eu tava estressado, saí pra vender A minha piroca, comprei uma petecca e ganhei Bucuzinho no bolo Bolo é bolo Bolo é bolo, fui vender a minha pirata e ganhei a cozinha Bolo, 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 bolo E ganhei a cozinha do bolo Aparejo, sai de sapato, botei de sandália Bolo Alô, cireno, cireno, cireno Cusinha do bolo Cusinha do bolo Bolo é bolo, 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 bolo Dá pra beber no 51, dá beber no whisky e aí vai lá que vai Cuida em dar a minha pirata e ganhei a cozinha Bolo, bolo, bolo Cusinha do bolo BANG YANG SONORIZAÇÃO BANG YANG SONORIZAÇÃO BANG YANG SONORIZAÇÃO BANG YANG SONORIZAÇÃO A mulher apertando a mente do cara A mulher apertando a mente do cara Eu tava estressado Fui vender minha piroca Eu tava estressado Fui vender minha piroca Comprei uma peteca E ganhei o cozinho no bolo Porque bolo é bolo Coisa errada é coisa errada E uma coisa não tem nada a ver com a outra Fui vender minha piroca Que veio a consumption do modelo Polio Polo 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 Pulo Polo 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 Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei O cozinho no bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Fui vender a minha piroca E ganhei o cozinho Fala, bolo, 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 bolo Cozinho no bolo Cozinho no bolo Oi, 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 oi Cozinho no bolo Cozinho no bolo Tchau, baixinho, baixinho Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Que coisa errada, coisa errada, viu? Com o comum das coisas Que uma coisa não tem nada a ver com a outra Fui vender a minha piroca E ganhei o cozinho no bolo Bolo, 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 bolo Bolo, bolo, bolo Bolo, 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 bolo É bolo, é bolo, é bolo, é bolo, é bolo Oi, 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 oi Isso, isso, isso Boli, bolo Boli, bolo Boli, bolo, 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 bolo Tu quer tomar leitinho? Tem que manter a disciplina Tu quer tomar leitinho? Tem que manter a disciplina Deixa eu ver o piscina língua 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 Pau gelado No ar condicionado Carabial Pagote é massa Pumete Pagote é massa Pumete Piscina língua 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 Piscinalay Piscina língua Piscina língua Isso, 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 isso Eu não quero nem saber o dia de amanhã Não quero nem saber o dia de amanhã Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Vomiter, 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 vomiter Você, vomiter, 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 vomiter Vomiter, 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 vomiter Você, vomiter, 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 vomiter Eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã Se eu acordar no horário de jornal vou saber o que aconteceu Eu não quero nem saber Do dia de amanhã o que vai acontecer Não quero nem saber o que vai acontecer Eu vivo hoje, eu vivo hoje Não quero nem saber o que vai acontecer Vou me ter, vou me ter, vou me ter Eu não quero nem saber Amanhã a gente resolve Eu não quero nem saber Eu vivo hoje Eu vivo hoje Se tá dentro, deixa Se tá fora, bota pra dentro Se tá dentro, deixa Se tá fora, bota pra dentro Eu vou fazer de um jeito Que tua chota não aguenta Vou fazer de um jeito Que tua chota não aguenta Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vou estudo Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Se tá dentro, deixa Se tá fora, bota pra dentro Eu vou fazer de um jeito Que tua chota não aguenta Vou fazer de um jeito Que tua chota não aguenta Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vou ir, bota pra dentro Vai, 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 vai Oi, 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 oi Oi, vou ter perdido, oi Vou ter perdido, oi, vou ter perdido Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei o cozinho no bolo Bolo é bolo, bolo é bolo E ganhei o cozinho no bolo E ganhei o cozinho no bolo Aparei, João, sai de sapato, vou ter dicionário Alô, cilindro, cilindro, cilindro Cozinho no bolo Cozinho no bolo Ah, bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Tá bebendo 51, tô bebendo whisky e é pra lá que vai Cuidando a minha piroca e ganhei o cozinho Bolo, bolo, bolo Bolo, 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 bolo Que bebava as teclas Isso A mulher apertando a mente do cara Eu tava estressado Fui vender minha piroca Eu tava estressado Fui vender minha piroca Comprei uma peteca E ganhei o cozinho no bolo Porque bolo é bolo Coisa errada é coisa errada E uma coisa não tem nada a ver com a outra Fui vender minha piroca E ganhei o cozinho no bolo Bolo, bolo, bolo Poli, bolo, bolo Bolo, bolo, bolo Sabi Bolo, 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 bolo Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei O cozinho no bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Fui vender a minha piroca e ganhei o cozinho Bolo, bolo Bolo, 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 bolo Cozinha no bolo Cozinha no bolo Oi, 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 oi Cozinha no bolo Cozinha no bolo Tchau, baixinho, baixinho Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Que coisa errada, coisa errada, viu? Com o corpo das coisas Que uma coisa não tem nada a ver com a outra Fui vender a minha piroca e ganhei o cozinho Bolo, 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 bolo Bolo, 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 bolo Lulê, pululê, 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 pululê Vomite Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, véi Se eu acordar na hora de jornal eu vou saber o que aconteceu Eu não quero nem saber Do dia de amanhã o que é que vai acontecer Não quero nem saber o que é que vai acontecer Eu vivo hoje, eu vivo hoje Não quero nem saber o que é que vai acontecer Vomiter, 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 vai Amanhã a gente resolve Vomitei, 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 vai Vomitei, 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 vai Eu não quero nem saber Eu vivo hoje Eu vivo hoje Eslucnai Se tá dentro, deixa Se tá fora, bota pra dentro Se tá dentro, deixa Se tá fora, bota pra dentro Eu vou fazer de um jeito Que paixota não aguenta Vou fazer de um jeito Que paixota não aguenta Vou botar pra dentro Vou botar pra dentro Vou botar pra dentro Vou botar pra dentro Eu vou fazer de um jeito que tu achando não aguento Vou fazer de um jeito que te choca, não aguento Vou fazer de um jeito que te choca, não aguento Vou fazer de um jeito que te choca, não aguento Deixa eu ver o piscina língua Piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Porque se chover Lá vai ter telhado Se quiser calor Tem ar condicionado Liberatura pra te dar meu pau Pau gelado 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 Senta que é picadura, vai, vai, vai Sentando na picadura Na picadura Tá bloquinho, contenda dos look like Na picadura Sentando na picadura Deixa baixinho Que porra de hoje e mal que ela tem que enforcar Que porra de hoje e mal que ela gosta de enforcar Eu te enforcando e você me olhando Eu te enforcando e você me olhando Me enforca, me enforca, me enforca, me enfoca, me enfoca, me enfoca Alô rei do baile, vamo junto meu pítico Me troca, me troca, me troca doiçoso Me troca, me troca, me troca doiçoso Só baixinho, baixinho Me porra, Deus de mal, o que ela gosta de importar Me porra, Deus de mal, o que ela gosta de importar Eu te importando e você me olhando Eu te importando e você me olhando Me troca, me troca, me troca, me troca, me troca o estudo Me troca, me troca, me troca, me troca, me troca o estudo De foco, de foco, de foco Me troca, me troca, me troca o estudo Me troca, me troca, me troca, me troca, me troca o estudo Só baixinho, baixinho